Equipando o escopeta. Baixa instantânea. A Marece que você que precisa atacar, Encontrou parte de um dispositivo. Você tem ideia do que seja isso? Parece ser parte de um dispositivo de digitalização. Imagino que a End Station tenha criado ele para poder registrar dados da outra dimensão. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Distração lançada. Me dá uma cura. Distração lançada. Distração lançada. Distração lançada. Ameaça morta. Me acertaram. Ameaça morta. Ameaça morta. Ameaça morta. Ameaça morta.